Pessoal, começando mais um vídeo para o canal História de Umbiza Nova. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe. Estou indo ali comprar a ração da cacau. Bora lá! É onde a gente compra a ração da cacau. Para comprar a goiaba, vou dar uma olhada na qualidade e no preço, que é o principal. Bora lá! Olá, meu povo! Bom, vamos começar um vídeo aqui comigo. Eu quero fazer com as mandioca, no outro vídeo que vocês viram aí, né? Fazer um bolo. Bolo de mandioca. É mais chamado como... Como é, Vanevi? Bom bocado. Bom bocado. Mandioca com coco. Eu vi que teve alguém que disse assim... Vocês não são mais diabéticas? Porque a gente faz o bolo. Tudo que vocês fazem é com açúcar. Pois é, minha irmã. Quem me dera que eu não fosse mais. Eu fiz aí um bolo com a minha bisneta. Daí, Ivone, que não me deixa mentir. Eu não sei que gosto tinha. É verdade. Entendeu? Então, outro, Gabriel e a Ivone passaram aqui. Tomaram café de tardezinha aqui, mas eu... Comeram aí quase o restante do bolo e levaram um pedaço pra Helena. É... Eu sou visitada. Né, Ivone? Sim. Jorge também não tem diabetes. E pensa num bichinho que gosta de doce. Né? É verdade. Eu faço um bolo, não leva dois dias. Se acaba. Né? Eu e Ivone, nós somos diabéticos, sim. Mas o povo passa por aqui, gente. E eu tenho prazer, sabe? De quando alguém chega na minha casa, ter algo pra oferecer, sabe? Um neto, um filho. Eu vou dar uma lavada nessa forma. Que faz tempo que eu... Que eu lavei ela. Falar com vocês... Deixa eu arregaçar. Gente, vocês moram em São Paulo? Como é que tá por aí? Rio de Janeiro, acho que também tá frio, né, Ivone? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Pelo amor de Cristo, meu povo. Rio de Janeiro, o Sudeste todo. Ontem eu tava falando no Instagram com a Cláudia. E ela tava dizendo... Bisa do céu, quando vai embora esse frio? Depois é, minha filha. É um tal de ciclone que apareceu de novo, né? Sim. Um pouquinho, um sabão que a gente fez lá na casa da... da sogra do... no quintal da sogra do meu filho. Mostrar pra vocês como ele é bom. Tem que ser um sabão bom, gente. É, mulher? Muito bom. Mulheres, é muito bom. É... É uma coisa que não dá pra você jogar fora o óleo. Né, Ivone? Não. Não desperdice o óleo. Se vocês não fazem... Dê pra alguém que sabe fazer, né? Tem muita gente. Inclusive nós, viu? Sim. Procure a Bisa. Tá? Aqui nesse mesmo canal. Nesse endereço. Que a gente vai fazer sabão com óleo que você guardar. Essa forminha aqui foi Sônia que me deu. Sônia disse que... A casa dela... Sônia é uma amiga... Inscrita aqui do canal. Ela mora em Sorocaba, né, menina? Sim. Ela tinha dito pra mim... Bisa, eu vou te dar umas coisas. Bisa, eu tenho tanta coisa... Guardada dentro de casa... Que eu não faço mais nada com elas. Vou mandar pra você, minha amiga. Eu digo, após mande. E aí Sônia mandou. E muitas panelas, forma, até roupa. A Sônia mandou pra gente. E é verdade, às vezes a gente... Acumula tanta coisa, né? Vai acumulando, gente. Acumulando, acumulando. Outra pessoa às vezes tá precisando... Aquilo que a gente tem ali, né? E a gente guardando. Vamos ver como é que ficou. Eu sou do tempo, gente. Que a gente... Olha como ficou bonito. Que a gente areava todas vazias. E botava num canto, né? No sol, né? No sol. Era um prazer que eu tinha. Já tudo brilhando, né? Tinha! Lá atrás, tinha. Hoje em dia, pra lavar uma forma, eu fico assim. Morta com farol. Vou enxugar ela. E vou, gente... Vou lavar a minha mesinha. Ralar essa mandioca. Eu não vou... Fazer aqui, não. Olha. Tá limpinha a minha bichinha, né? Vou pôr o pano. No outro vídeo... Como eu tava muito apressada... Eu só tirei o pano e esqueci de pôr o outro. Vou pôr esse que Flavinha me deu. Ainda ontem, ela tava conversando comigo. Isso aqui tem mais de quatro anos, esse vídeo. Olha, esse... Esse pano. Esse pano. Histórias... De uma bison nova. Ó, coisa linda, olha. Essa de vermelho é eu. A outra é Ivoneg, a outra é Lili. E a outra é Expedita. Tá bom, gente. Vamos deixar de gracinha e vamos embora. Hoje é dia 29, né? Mesmo... Mesmo atrasado, eu... Quer dizer, hoje é o dia, né? Como eu tô gravando hoje, no dia 29 pra amanhã, hoje o filho de Expedita, né? Nossa amiga Expedita, o doutor Bruno, né? Ele completa mais um ano, né? Tá ficando mais velho. Que Deus te proteja, né? Doutor Bruno, que Deus abençoe. Continue com a mão estendida sobre a sua vida. Te abençoando, te livrando, né? De todo o mal que existe no mundo. E parabéns, feliz aniversário. E sua mãe já fez tanta dedicatória. Eu acho lindo o jeito dela. E eu não me espanto, porque eu também sou assim. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Quem conhece o meu canal já sabe. E eu acho que eu não falei, né? Não me apresentei. Meu nome é Eliane. Já me apresentei? Lá na cozinha? Não. Acho que não. Esqueci, né? Quem grava pra mim é Ivoneides. Gente, é porque esse é o terceiro vídeo de hoje. Olá, pessoal. A gente já fez o vídeo da oração. Fizemos um vídeo que eu soltei hoje mesmo. Fui obrigada. E estamos fazendo esse pra amanhã, no dia... 30 de agosto. Meu nome é Eliane, quem grava pra mim é Ivoneides. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, deixa o like, comente, compartilhe. Comente, compartilhe. E vamos lá. Sim, deixa eu falar uma coisa. Você já bebeu sua água hoje? Não bebeu ainda? Pois beba, viu? Pode perguntar pro seu médico aí se eu não tô certa. Diga, tem uma velhinha, né? Uma senhorinha lá no... No YouTube. No YouTube. Ela diz pra gente beber água. Todo dia ela fala. Pergunta aí se eu tô certa. Tô certa ou tô errada? Gente, mudei de ideia. Não... Não consegui ralar essa mandioca naquele ralinho. O ralinho... A irmã... Como é que chama? Lídia. Ela me deu um ralo que ele é muito bom. Mas ele quebrou na ponta. É ruim as coisas de plástico, quase isso, né? Ele deu uma quebrada, uma lachada. E eu vou é bater no liquidificador. Vou lá ficar aqui me matando, né? Ó, meu povo. Antes que eu esqueça... Mostra aí, Donete. 16 reais. Custa 160 reais o quilo. Isso é anis estrelado. Ele esmaga... Sem dó nem piedade o vírus da gripe. Se você tiver cuidado, quando der os primeiros sintomas da gripe, deixa um pouco a gente meio mole. Corpo dolorido, né? Parece que a gente tá com meio enjoo, sabe? Que nem gato quando lhe rotivale. Começa a se arrepiar. Dor no corpo. Já rindo. É, a gente fica meio assim. Aí depois começa a estilar o nariz, ou os olhos, né? Dor de cabeça. Começa a coçar os ouvidos, o gente fez doido. É o ouvido. E aí você vai, olha. Pega umas três ou quatro estrelinhas dessas, coloca ali num copo d'água. Um caneto desse cheio assim, uns 250. Deixa ferver bem. Deixa esfriar, porque o senhor não é doido pra beber água. Não adota, gente. Não coloque açúcar, porque o que estraga os chás praquilo que vai servir em você é o açúcar. Então não bote açúcar. Eu, uma mulher, não sei quem foi que disse, eu faço compotas e ponho o anis estrelado. E deve ser bom. Porque pensa num cheirinho bom, né, Ivonelli? Muito bom. Então, gente, eu comprei e isso aqui não acaba da noite pro dia, não, gente. Demora bastante. Primeiro que você não fique resfriado o dia todo, o tempo todo, que não tá doido, né? Talvez Deus defenda, né? Porque o coisa chata é gripe, não é, meu povo? Nino, que coisinha chata. E a Elza, gratidão, né? Sim, a prima de Ivonelli que ensinou pra gente uma época que a gente passou aí. Bem difícil. Nós não estávamos com o vírus, nós estávamos com o vírus do H1N1. H1N1? Sei lá, alguma coisa assim. Era menino, mas nós fiquemos ruim. Foi, pode passar de hoje. Nós fiquemos ruim. Os remédios de farmácia não estavam resolvendo. A gente não tinha apetite pra comer as coisas. Esse chá eu tiro por mim, esse é o jeito que eu tava. Quatro dias que eu li pra não. Os quatro dias que eu tomei, eu ligava pra comer melhor. Sem tomar medicação. Sem tomar nada. A medicação foi isso. O chá de anis estrelado. Mais uma dica deste canal que é cultura aqui no YouTube. Histórias de uma Bisa Nova. Dicas, receitas e o que mais? Oração. Tem tudo, de tudo um pouco, né? Tem tudo um pouco. Não percam, pessoal. Perda esse vídeo por nada. Esse vídeo, não. Esses vídeos que tem todo dia. Aí, gente, não precisa todo essa mandioca. Vou fazer assim, ó. Vou até partir em três. Pra ficar menorzinho. Que é um cafezinho, né, pra Bisa? Porque o povo daqui não sou muitoificado de café com isso aqui, não. Então, não é sempre. Mas, ó, vai dar dois cafezinhos tranquilos. Olha. Tá vendo? Do jeito que vir aqui congeladinho, você coloca dentro do... da panela de pressão e cozinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai por frizz. Agora, isso aqui... Gente, eu não sei quanto tem isso aqui, mas tem mais de quilo. Providência é uma balancinha, né, Bisa? É. É uma safadeza também. São coisas pequenas que você... Que não são tão caras, né? Você não compra. Ó, gente, esse aqui era eu tirando o... aquele talinho do meio, viu? Porque a gente tem que tirar. É bom. Tirar. Aquele fiapinho que fica no meio da mandioca, né? Então, pessoal, eu vou... usar esse coco, meu povo. Coco fresco, né? Sim. Aqui eu tenho 300 ml... 300, né? De água. Sim, de água. Essa água vai pro fogo. Ela vai ficar mais quente do que... Friga, né? Do que fria, sabe? Um horno bem esperto. Que é pra ajudar soltar o leite de coco e tudo que eu preciso desse coco. Do jeito que eu bater ele, eu não vou pro ar, não vou fazer nada. Eu vou usar ele dentro desse... Por quê? Porque eu uso um pacote de coco ralado e uma garrafinha de leite de coco. Eu nem vou usar uma coisa nem outra. Eu vou usar apenas o coco fresco. Certo? Gente, eu tô cheia de confiança. Eu vou dizer a vocês por quê? Porque eu não quebro o ovo... Direto na bacia, né? Direto na vazia. Mas sabe quando a pessoa tá cheia de confiança? Essa pessoa tem que tomar cuidado. Sabe aqueles nadadores? Eles vão pra praia e dizem eu sei nadar. É justamente ele que morre afogado. Né? Pois eu tô toda ousada e vou quebrar aqui esses ovos aqui dentro mesmo. Eu uso três ovos nesse bolo. O primeiro tá bom, né? Isso não é um bolo. Isso é um bom bocado. Assim diz o povo, né? Que faz. Ô, Glória. Eu não sabia nada disso. Eu conheci como um bolo de macaxeira. Agora tem outros nomes, né? Ô, três bons. Gente, eu vou usar uma gamela dessa de açúcar. O que é bizarro? Não. Um medidor desse de açúcar. Uma gamela. Você vai uma xícara de açúcar, três ovos, aí você vai pegar a margarina. A margarina não é pouca não, viu, gente? uns três coisa dessa. Uns três colheres de sopa, assim, bem assim, sabe? Generosa. Do capricho, bem generosa. Aí você, olha aí, a rocha, faz aqui. Nesse, nesse bolo também, nesse bom bocado também, eu coloco uma pitada de sal, viu, gente? então, já que a Ivoninha já pode levar tudo pra lá, eu vou pôr uma pitadinha aqui. Agora eu tô coando, gente, coando o coco, porque eu preciso do leite pra bater a mandioca. Coloquei o restante. esse aqui, o coco, eu vou colocar aqui. Aí, gente, eu vou precisar de mais um pouco de leite pra mim bater o restante da mandioca. Eita, que eu me melei foi toda agora, ô, valha-me Deus. Gente, meu polvo, minha polva, gente, sabe o que eu pensei? Eu não queria esse negócio aqui tão molhado. Eu quero dizer assim, com tanta coiva. E pra mim bater no liquidificador, tem que botar leite, né? Eu precisaria que tivesse o leite, né? Se eu precisar de leite, eu ponho aqui, mas eu acredito que não vai precisar não, gente, ó, tá vendo? Só aquele leite de coco que eu usei 300 ml, né? De água. Ó, tá vendo? Não, não vai precisar de jeito nenhum que isso aqui. Não, a gente não põe fermento. É só isso. Aí, olha o que eu fiz, Fui batendo de pouco em pouco, porque isso aqui não carece de água. Não é que nem o liquidificador, né? Que é todo delicado. Precisa aí, botar água, botar leite, pra ficar mais mole. Francisca Lins. Muito obrigado, minha amiga querida. Não só por isso, mas por tudo, ó, gente. Se sujou, né? Pensa na porcolina que eu sou. Gente, eu sempre me sujo. Não tem jeito. Agora vamos terminar com o nosso bolo. Menina, eu tô achando que é muita massa pra aquela forminha. Não é não? Quase que uma forma grande. Por que que eu achei que ia dar na pequena, né? Foi assim. Que nem dizia Chicó. Esse bolo, ele não, não cresce muito, né? Devido não ser um bolo, ser um... Não é fermento também, né? É. Ai. Ah, vai dar. Ui, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Uh, meu Deus do céu. Que alívio, né, vida? Gente, eu fiquei aliviada. Depois de ver que deu, né? Agora, gente, vai pra... pro forno e a gente pode ir pra roça. Voltar. Arrancar mais um tolo de mandioca. Levar pra casa de farinha, ralar. Fazer uma... uma boa farinhada. Depois você volta. É capaz que o bolo já tá mais ou menos bom. Chegou a encomenda. Pra mim, eu acho que é um sutiãnão. Né? Gente, sabe o que falava sutiãnão? Era a Lídia, que mora aqui. Ela era pequenininha. E... Eu tinha uns dois aninhos, né? Quando eu comecei a cuidar dela. Aí quando a gente ia trocar de roupa, menina, né? Tava aqui mais nois. Tia, eu quero um sutiãnão também. Quero um sutiãnão, né? O Zia Lívia não é sutiãnão, é sutiãnão. Então, sabe por quê? Porque ontem à noite, irmã Lizete, ela já mandou os paninhos de prato duas vezes pra gente. Ela é de... Juntia. Juntia aí, né? Mais uma linda. Mais um presente que Deus me deu, né? Ela disse, mostrou um sutiãnão e disse, qual a cor, irmã? Aí eu escolhi uma cor lá que eu disse, eu acho que essa cor combina com muitas coisas. E eu acho que é ele, né? Bom, mas eu tô achando muito rápido. Porque foi ontem à noite. Será que chega assim tão depressa, Vaninha? Não sei, né? Bom, vamos ver, gente. Pra abrir pra ver, né? Pra ver, eu tô dizendo que é uma cor e é outra. É. Tem que cuidar pra não cortar o bicho, né? É. Ô, Glória. Ô, meu Deus. Ai, Jesus. Ai. Ai, gente, eu mostro sutiãnão? Pode mostrar sutiãnão assim? Não sei. Eu acho que pode. Mulher toda... Não pode mostrar meu, né? É. Todas as mulheres usam. Eu acho que a maioria usa, né? Gente, é assim o meu sutiãnão. Sem mais detalhes, tá? Isso aqui não é pra estar amostrando. Mas foi no sutiãnão que eu ganhei. E com certeza vai ser pra usar com o vestido do dia do casamento de Luiz. Quem é Luiz? Meu neto. Meu neto primeiro. Ele foi o primeiro. O sacaninha, né? Nasceu pra eu virar avó. Eu tinha 34 anos. Então, eu tô com o vestido aí. Eu não vou mostrar pra vocês agora. Surpresa. Porque vocês já até viram o divoninho, mas vocês não vão ver o meu. Só no dia, né? É, só no dia. Porque aí eu vou mostrar pra vocês com o eu dentro. Já. Gente, eu tô ficando tão... Ansiosa. Ansiosa. Tô ficando ansiosa, sabe? Parece que a pessoa vai casar um filho. Mas um neto. Um neto é filho duas vezes, não é verdade, gente? Então, irmã Elisete, Deus te abençoe rica e poderosamente. E eu vou vestir, não pra vocês verem, é claro, mas vou tirar uma fotografia e vou mandar pra irmã Elisete, né? Ela não vai... Publicar foto. Acredito que não, né? Isso, tomara que não. Obrigada, irmã. Eu te amo. Muito obrigada mesmo. Deus multiplique na sua vida, o seu financeiro, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Obrigada, minha irmã. Obrigada, obrigada, obrigada. Mil vezes, obrigada. Olha onde eu estou. Fazendo um cafezinho. Fazendo um cafezinho. Com o guau cheiroso. Agora, eu vou fazer umas mini tapioca. na panela que a bispedita me deu. Essa massa de tapioca, eu cortei pra baixo, tá errado. A delícia do Nordeste. Eles já mandaram, quem tá aqui há mais tempo no canal sabe, mandaram uma caixa pra mim. eita, mas eu fiz a festa. Uma pitadinha de sal. Fazer aqui umas pequenas tapioquinhas. pra gente tomar o café da tarde. Saborear aquele... Um bocado. Um bocado, né? Não pode muito, mas como uma fatia pequenininha. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. compartilhem. É tudo com muito amor. Dedicação, né? E dedicação que eu faço. Porque, gente, eu não falho um dia. Verdade. Peço só a vocês pra continuar deixando o like pra mim. Sabe, meu povo? Olha, Expedita, faça aí na sua também. Manda a Darly e Sandrinha fazer aí, viu? Você pode fazer essa tapioquinha se você não tem problema de diabetes e nada. Faz essas tapioquinhas pequenininhas, coloca na mesa, põe um pote de geleia da fruta que tiver na época, a goiaba ou... E põe aí pra meninada como eles. Vocês vão ver como eles vão gostar. Gracinha. Nossa, ficou muito show. Se você passar aqui uma manteiga ou um requeijão Nossa, muito bom. Ou uma que eu falei no instante. Geleia, né? Uma geleia. Menina. Nossa, ficou top, viu? Olha pra isso. Que maravilha. Ainda sobrou uma. Vou botar aqui nesse nesse cantinho. Ó, gente. Viu? Cabeça não é não é só pra criar caspa, não, viu? Olha a última. Nossa, tão lindas. De repente aparece outra pessoa aqui. Se não, a gente come. Olha, gente, que coisa mais fina. E bonita, né, Bisa? Não ficou bonito? Olha isso, Pedita. Pessoal, olha aqui, ó. Já tá até dando pra pegar na forma. Ficou assadinho. Um cheiro. Maravilhoso. Isso deixa um cheiro muito bom no apartamento. É o coco, gente. Não sei quem... Tem gente que não gosta, né, Jorge? Gente, esse é Jorge Júnior, meu namorado. Eu mais uma vez. Bicha bonita, ó. Meu namorado. Seu esposo, né? E tá aqui, ó, Jorge, que eu fiz, ó. Mini tapioquinha. Com queijo. lindas, né, ó. Vou pegar uma bem bonitinha aqui pra você. Aí eu vou... Vou torar um pedaço de bolo aqui e vou dar pra você, tá bom? Boa tarde, hein? Ô, louco. E café, né, meu filho? Era bom ter trazido uma faca menor também, né? Porque eu ajudo... Ajuda a cortar, mãe. Sabe? Experimente aí. Vou servir aqui pra boninha também. Ó, muito obrigada. Certo? O queijinho tá indo derreter, gente. Porque a tapioca tá quentinha, né? É. E a boninha... Tá bom. Pra você provar. Gente, isso é muito bom. É que eu já ia botando ali. Minha mão tá limpinha, viu, maninha? Sim. Você viu que eu vim da cozinha agora? Tá sempre lavando, né? É. Sempre lavando. Servi você também, minha amiga. Fazer de conta que eu tô servindo você que tá me assistindo. Viu? Porque se um dia você vinha aqui... Será sim, né? Eu vou lhe servir. E a irmã Nazely disse que vai repetir a dose de vinho aqui. Ô, vem assim. Será bem-vinda. Seja bem-vinda. Na verdade. Seja bem-vinda. Aí, gente, o povo tomando café. Experimenta aí, Boninha. Dos dois, né? Olá, pessoal. Primeiro. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Glória a Deus por tudo. Boninha, chega a estar encarnadinho. O rosto vermelho, o frio queima, né, Boninha? Hum. A gente. Jorge tá até meio moreninho, né, Jorge? É, o frio. Tudo isso foi o frio. Uhum. Eu vou experimentar isso aqui, tá? A culpa é o frio. Muito bom, né? Morde aí, mulher. É que a mãe doca tá quentinha, né? É muito bom, né, Boninha? Muito bom. Então, pessoal, aqui, ali, aquela é a Ivonete, viu? Que eu digo pra vocês. É, aqui eu termino o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aí uns videozinhos onde a Ivoninha foi comprar a ração de cacau. Vou introduzir aí no meio, né, pra você assistir. Tá bom? E a bateria acabou de acabar. Então, eu vou carregar o celular e fiquem com Deus. Não saiam sem deixar o like, por favor. Sem beber água. Gratidão a Deus pela sua vida, viu? Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau.